Bom dia, bom dia! Pode chegar hoje, é quarta-feira, o seu magazine já começou com informação, entretenimento e, claro, culinária todos os dias. Bom dia, Nath! Bom dia, Ludi! Bom dia, você de casa! É isso mesmo, ó! Aumenta o volume da TV e fica com a gente que o programa tá só começando. Agora eu quero saber, você de casa tá passando por alguma situação difícil no seu relacionamento? Muitos casais não sabem como dar aquela volta por cima diante das crises. Então a psicanalista Patrícia Alecrim vai falar sobre esse assunto e dar muitas dicas pra você que tá aí sofrendo de amor, né, Nath? Ai, meu Deus! Que mulher e que homem nunca sofreu! Pois é, né? O nosso coração fica partido, né não, Ludi? Verdade! E olha, gente, hoje é dia de Nath Quero Mudar o nosso quadro de transformação. E a história de hoje é incrível, cheia de surpresas e com certeza, gente, muita emoção. Essa que você tá vendo aí é a Dona Alcina. Você não tem ideia do que aconteceu quando a nossa equipe chegou na casa da Dona Alcina. E ao vivo eu tenho certeza que ela vai se emocionar com o que a gente preparou. E é claro, vai ter uma coisa por aqui, Ludi, hoje, que eu vou te falar que vai mudar a vida da Dona Alcina. Uma grande surpresa pra ela e que o pessoal tá em casa. Uma grande surpresa. Quem tá em casa tem que ficar ligadinho porque tá muito, muito, muito especial. Tenho certeza que você vai se emocionar também junto com a gente. Já tô ansiosa pra saber qual é a sua surpresa. Já, já. Eu sei que vai ter muito chororô aqui hoje, hein? Vai, vai ter. Prepare o seu lencinho aí em casa que hoje vai ser com certeza emocionante. Verdade. Agora vem comigo pra cozinha porque hoje o nosso cardápio é lá da minha terra, Nath. Ah, é? É de Goiânia? Exatamente. É um prato goiano. O Brasil inteiro faz, mas, né, nasceu lá em Goiás. E é muito prático. Quando a minha mãe tava assim com pressa pra fazer aquele almoço gostoso, mas tem que ter muito trabalho ela fazer esse prato, que é a galinhada, que é um arroz que é preparado junto com o frango. Então já fica o gostinho do frango no arroz. É muito fácil de preparar. É um prato barato e que você vai aprender a fazer hoje aqui na culinária do dia. Então já pega o seu caderno de receita. Se você comprou o Manaus hoje, a receitinha já tá lá com o modo de preparo também. E acompanha daqui a pouco todos os detalhes da forma como você vai fazer isso aí na sua casa. É claro. E olha, você pode participar com a gente. Acesse a nossa página do Facebook, Magazine TV Acrítica. Manda sua mensagem, manda sua foto. Daqui a pouquinho a gente interage ao vivo com você de casa. Exatamente. E agora eu vou pras notícias aqui do dia no seu Magazine que já tá começando com muita informação. E olha, começa hoje a 38ª edição dos Jogos Escolares do Amazonas, que reúne escolas de Manaus e do interior. Às 17 horas vai ser lá na pista de atletismo da Vila Olímpica, na zona oeste da cidade. A solenidade de abertura, que terá o acendimento da Pira dos Jogos e contará também com a fanfarra do Colégio Petrônio Portela e da equipe de Shelders da Secretaria de Educação. Então, esse ano, cerca de 7 mil pessoas, entre alunos, professores e artros, estarão envolvidos nos jogos. Serão 14 modalidades disputadas durante 11 dias. E os campeões já garantem vaga para representar o Amazonas nos Jogos Escolares Brasileiros. Então, boa sorte a todos os estudantes que vão participar. Se você quiser mais informações, pode acessar o portal acritica.com. E olha, o Dia dos Pais está se aproximando e os filhos já começaram a se preocupar com os presentes. Você aí já pensou o que vai dar o seu pai? De acordo com uma pesquisa da Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, este ano, eles estão dispostos a gastar até 120 reais e comprar tudo à vista, para fugir das dívidas. Então, a missão agora é pesquisar e tentar escolher aquele presentinho mais barato, mas que atende as preferências aí do seu pai. Olha só. As vitrines estão convidativas. Não tem desculpa para não lembrar que o Dia dos Pais está chegando. Você já tem ideia do que vai dar de presente? Não. Vai pesquisar ainda. Enquanto os filhos não sabem, os pais já definiram suas preferências. Um pai de tênis é bem. Pedro também está de olho nos tênis e a dica dele é ainda mais precisa. Por filho não errar, o número do tênis é 41. Agora não tem erro. E os calçados estão realmente no topo da preferência na lista de presentes. Perdem apenas para o vestuário, de acordo com uma pesquisa divulgada pela Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus. O levantamento mostra ainda que a maior parte dos filhos está disposta a gastar de R$ 80 a R$ 120 por presente. A pesquisa da CDL mostra que mais de 70% dos entrevistados devem comprar o presente do Dia dos Pais à vista. Essa é uma forma de evitar endividamento em um ano de crise. E a maioria deles também escolheu o centro da cidade como melhor opção na hora do presente. Luiz não quer saber onde o presente dele vai ser comprado, mas já sabe bem o que quer. Também seria um celular, pronto. Estava ótimo. Estava ótimo. E parece que ele está com sorte. Rola um celular no Dia dos Pais? Pode ser. Pode ser. Anda, lá chega. Muito bem. Então, corra, né? Escolha logo o presente do seu pai. Quanto antes você comprar, menos mubo que você vai pegar no comércio da cidade. Agora a gente vai falar de um assunto que eu tenho certeza que vai interessar homens e mulheres que estão assistindo o magazine. Porque, afinal de contas, quem nunca sofreu por amor? Verdade, né, Ludi? E aí as pessoas, às vezes, não sabem nem o que fazer. Agora, gente, como melhorar um relacionamento, hein? Nem sempre os casais conseguem fazer isso sozinhos. Contar com a ajuda de um profissional pode trazer resultados bem positivos, não é verdade, Ludi? Isso mesmo. E agora você vai conhecer o caso de um casal que conseguiu aí dar a volta por cima, superar aqueles problemas e ainda ter de volta aquele famoso romantismo que muita gente vai perdendo ao longo da relação. Olha só. Um relacionamento de 12 anos. E mesmo depois de tanto tempo, Patrick e Diana continuam apaixonados. Mas teve uma época em que o casal não estava assim tão afinado. Há cerca de três anos, eles passaram por uma fase difícil. Por causa do trabalho, ele se afastava cada vez mais da família. Não tinha tempo para os programas com o filho e a esposa. E por exigência da empresa, viajava constantemente. O estresse no trabalho trouxe consequências para a saúde e precisou repensar o estilo de vida. Na verdade, a ideia surge quando, ao final de 2014, por uma questão de trabalho, de uma situação de estresse, eu acabei passando por um programa de saúde. Eu tive uma paralisia facial. E ao buscar apoio profissional para essa questão desse momento, encaminhou-se para questionar e repensar também o relacionamento. Nesse momento, entra a ajuda profissional para conseguir mediar os pontos que haviam de conflitos no momento. O próximo passo foi dado quando o terapeuta indicou uma especialista em terapia de casal. A novidade trouxe benefícios para a família inteira. Consegui organizar, em termos de horário, o dia a dia. Era um desafio grande pela carga de trabalho e algumas atividades simples, como, por exemplo, pela manhã, deixar meu filho na escola, final do dia, tirar um tempo para que tivéssemos um espaço junto, foi construída a partir da terapia. Não tinha aquela coisa de carinho mesmo por telefone. Hoje em dia, não. Hoje em dia, ele vai viajar, eu ligo, oi, tudo bem? Chegou bem? Como é que você está? Boa noite. São coisas básicas que, muitas vezes, a gente não dá valor. Eu falo que são as pequenas coisas na vida que fazem diferença. Depois de seis meses de terapia, muita coisa já mudou no dia a dia deste casal. E até mesmo no dia a dia da família. O filho deles, de apenas nove anos, já entendeu que os pais precisam de um tempinho para namorar. Agora, o desafio deles é continuar dando uma atenção especial ao relacionamento, mesmo que a rotina insista em tentar atrapalhar. O meu desafio pessoal nesse aspecto é muito disso, de persistir mantendo a prioridade na disciplina do dia. É, se manter no caminho, né? E não deixar destraviar. Que a gente possa manter esse relacionamento por nós e também pelo nosso filho. Olha, e você aí de casa está passando por algum problema no seu relacionamento, não sabe exatamente qual é esse problema? Então a gente convidou aqui a psicanalista Patrícia Alecrim, que vai dar algumas dicas e orientações que eu tenho certeza que vão servir para melhorar alguma coisa aí na sua vida. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora. Obrigada. Hoje, qual é o principal problema nos relacionamentos? Tanto no caso dos homens quanto das mulheres? Tudo começa na própria pessoa. A gente sempre coloca a responsabilidade no outro. Mas tudo começa com você mesmo. Quando você está bem, tudo começa a ficar bem. Então o que a gente vê, quando chega o paciente na terapia, sempre o culpado é a esposa ou o marido, né? E aí a gente esquece um pouco a esposa, esquece um pouco o marido e a gente começa a focar no próprio paciente ou paciente. Ou a paciente ou o paciente. E vai começando a ver que, assim, tudo está ligado ao auto-amor. Que muitas vezes falta. Então quando eu não me amo, quem poderá me amar? E aí surge a insegurança, a baixa auto-estima, né? E aí repercute na insegurança, no ciúme, confiança rachada uma vez. Fica aquela insegurança e a insegurança é um fantasma em um relacionamento. É verdade. Olha, eu conheço muitos casos, assim, de mulheres muito inseguras, né? E homens também, que às vezes quando o marido está fora, fica ligando o tempo todo. Isso pode fazer, trazer algum malefício para o relacionamento? Com certeza. Porque já que você está, não atende o telefone. Então, assim, a pessoa começa a se sentir pressionada. Mas isso, geralmente, vem de uma consequência. Que é qual? Às vezes de uma traição, né? Quebrou a confiança em algum momento. Ou a pessoa tem uma baixíssima auto-estima e precisa estar o tempo todo se garantindo, né? Avalizando o que aquela pessoa gosta realmente. E muitas vezes liga, e não só liga, mas liga e ainda pede. E aí, você me ama? Né? Fale que me ama. Fala alto para todo mundo ouvir. Às vezes o marido está em uma reunião, aí eu não estou podendo falar. Vou mandar por mensagem. Um WhatsApp. Não serve. Então você não me ama, você tem vergonha de mim. Né? Olha só. E hoje, as pessoas têm muito medo de se entregar ao relacionamento? De mostrar que estão interessadas? Que estão apaixonadas? Ah, isso é o que mais acontece. Né? Porque assim, o medo de sofrer, o orgulho, o orgulho é algo que muitas pessoas se sentem ofendidas quando chegam no consultório, que eu digo assim, fruto do orgulho, fruto do orgulho. Mas doutora, eu não sou orgulhosa, eu disse. É. Será que não é mesmo, né? Às vezes a pessoa não consegue assumir que realmente é. Não quer dar o braço a torcer, tem muito isso. E por que você é tão tímida? Ah, porque eu tenho medo. Medo de quê? Medo de errar. Então, se você teme o erro, é porque você sente orgulho. Agora doutora, quando, por exemplo, um casal já passou por uma situação difícil, já passou por uma fase de traição, por exemplo, do parceiro ou da parceira, como é que eles podem reerguer o relacionamento depois disso? Aí é que vem a terapia, né? A terapia, ela faz com que, ou a mulher, o ideal é que faça o casal, mas fazendo só o homem ou só a mulher, o ideal é que façam os dois, pra quê? Pra que comecem a observar-se e ver em que ponto, qual foi a lacuna que ficou nesse relacionamento. Porque tem até a história do casamento blindado, né? O que é o casamento blindado? É quando ele tá fechado, realmente, e não tem lacunas pra que possa entrar o outro. E aí não tem perigo de traição. O homem, no passado, ele traía muito por instinto, né? Mas o homem, cada dia, tá evoluindo mais, graças a Deus, né? Então, o homem hoje, ele trai quando há lacunas, que permite... Quando falta alguma coisa no relacionamento. Que ele vai acoplar aquela falta, né? E o que é essa falta? Vocês vão abordar isso na questão da beleza, né? Sempre a Nath, ela aborda isso. Olha, eu vou te falar que assim, com o Nath Quero Mudar, que daqui a pouquinho você vai conhecer a história do nosso, né? Que tá emocionante. Eu recebo muitos e-mails de mulheres realmente que falam, poxa, Nath, eu quero muito elevar a minha autoestima, porque o meu marido não me olha mais, porque eu não consigo mais sair com minha família. Então, assim, tem realmente muitas pessoas que estão com a autoestima baixa. E eu acho que tudo isso vai gerando, né? Uma série de consequências. Então, assim, há traições por diversos motivos. Às vezes, falta a amiga, né? Às vezes, falta... Aquela palavra de conforto. É, aquela mãe que o Eduardo não sempre fala, mas não é a mãe no sentido real da palavra. É aquela esposa que cuida, que se preocupa. Ah, tem que lavar, passar, cozinhar. Não é isso. Mas que gerencia a casa, entendeu? O homem, ele precisa se sentir seguro, né? Para poder casar com a mulher. Inclusive, a responsabilidade ali, não sendo um pensamento machista, mas a responsabilidade de manter aquele relacionamento, normalmente, é da mulher. É da mulher. É da mulher. Então, assim, ah, por que da mulher, né? Por que esse ônus? Porque a mulher, ela é a parte sábia da relação, né? O homem, ele é, por incrível que pareça, ele é muito emoção em se tratando de um relacionamento amoroso, né? E a mulher, com emoção, com cuidado, ela pode realmente reverter uma situação. E não é brigando, não é exigindo, não é pressionando, não é culpando que isso vai acontecer. Muito pelo contrário. Isso acontece quando você começa a exercitar a sua humildade, contrário do orgulho. E começa a rever os seus erros do passado. Qual foi a lacuna, realmente, que eu deixei? Onde foi que eu errei, né? A chance de eu recuperar? E aborda o outro sem medo de ser feliz. Porque, assim, o importante, o que é que você mais quer na vida? Não é constituir uma família, ser feliz com aquela pessoa, né? Então, assim, não meça esforço para que isso aconteça, sabe? Não deixe o orgulho lhe dominar. É verdade. Eu acho que, assim, fica um recado aí, né? Para vários casais que estão passando por crise no relacionamento. Deixar o orgulho de lado. Porque a mulher, principalmente, ela preza muito pela família. Não é verdade? Sim, sim. Então, assim, ainda mais quando envolve filhos, né? Na situação, no casamento. E aí a coisa fica bem mais séria. Então, tente, vá lá. Tenta ver o que você já errou no passado. Para não cometer mais esse erro no futuro. E, é claro, uma coisa também que está muito em jogo, gente, é o perdão. Você tem que saber perdoar para tudo dar muito certo na sua vida. Não é, doutora? É verdade. Então, a gente agradece muito a sua participação aqui, viu? Adorei. Quem não gosta de falar de relacionamento, né? Todo mundo tem. Todo mundo, em algum momento da vida, está passando por uma crise no relacionamento. Então, a gente espera que as palavras aqui da doutora Patrícia te incentivem, né? A deixar esse orgulho de lado e a lutar pela felicidade que você tanto quer. Porque se você não lutar, não vai vir ninguém lutar por você. Obrigada mais uma vez, doutora. Obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui, né? E sempre que precisar, pode chamar. Pode deixar. Pode chamar outras vezes. E olha, daqui a pouquinho, no próximo bloco, eu vou ensinar para vocês uma galinhada goiana. É um prato muito gostoso e fácil de fazer. Então, não sai daí, porque tem muito mais. Hoje é dia de Nath Quero Mudar. É isso mesmo. E você, de casa, vai conhecer a história da Dona Alcina Correia. Ela é a participante do quadro Nath Quero Mudar de hoje. Cadê a imagem da Dona Alcina? Vamos mostrar? Quero ver a imagem da Dona Alcina. Tá aí, olha. Eu cheguei até a casa dela. Agora vocês não têm ideia do que aconteceu quando eu cheguei de surpresa na casa da Dona Alcina. E você também não faz ideia do que vai acontecer ao vivo aqui no programa. É uma história emocionante e eu tenho certeza que o que ela vai receber hoje aqui no programa vai mudar a vida dela. Você não pode perder. O Magazine volta já, já. Magazine já de volta ao vivo pra você. 11 horas e 22 minutinhos e agora eu tenho um recadinho. Olha, a gente, a economia está passando por uma série de mudanças e algumas pessoas estão buscando formas alternativas e descobrindo grandes potenciais. Por isso, dá só uma olhada aqui, olha só. No próximo domingo, o Jornal da Crítica vai trazer o caderno especial Reinvente-se com uma série de histórias de superação e empreendedorismo que certamente você vai se identificar. Tá aqui, olha. E a gente vai mostrar nesse domingo a história do Jean. Você tá vendo aqui. Agora, gente, é o seguinte. É uma grande oportunidade de você ler as dicas de especialistas e começar agora o seu negócio. Então reserve o seu na banca mais próxima. A série especial Reinvente-se começa domingo e vai até o dia 6 de agosto. Aqui, olha, no seu jornal, a crítica. Gostaram? Aí você fala assim, ah, mas e aí, eu quero, posso assinar? Claro que você pode assinar. É só ligar pro número 36431010 e pronto, você pode assinar o seu jornal, a crítica. Não perca tempo. Corra até a banca mais próxima e garanta o seu. Agora, Ludi, vamos pra essa receita do dia que eu quero aprender essa galinhada, hein? Exatamente. O nome é até engraçado, né? Inclusive, vou confessar pra vocês. Primeira vez que eu falei o nome pra Nath, ela, galinhada? Mas é. É uma receita típica de Goiás, mas que o Brasil inteiro já faz. E que é muito simples, né? Basicamente, o arroz preparado junto com o frango. Então o arroz fica muito mais saborizado que se você fizesse os separados, né? Esses ingredientes. E é uma receita prática. Dá aquele almoço. Nossa, eu lembro demais de fim de semana, domingo, almoço na casa da minha avó, por exemplo. Essa é aquela panela imensa, sabe? Assim, com muito arroz, muito frango pra todo mundo comer. Aqui nessa receita, a gente vai usar o molho de tomate, que é mais fácil de você encontrar, mais fácil de você comprar e até de ter na sua casa já. Mas normalmente a gente usa pra fazer a galinhada o açafrão. Então se você tiver em casa o açafrão, você pode substituir. Então vamos começar. Primeiro a gente vai temperar esse frango. Vou colocar aqui, ó. Você pode fazer ele com a pele ou sem, do jeito que você preferir, tá? E também pode ser qualquer pedaço. Não precisa ser filé de frango. Pode ser a coxa, o frango inteiro. Você pode colocar pra fazer essa receita. Então coloquei aqui o alho. Vou colocar um pouquinho de limão. Lembrando que eu já lavei esse frango, tá? Aí o sal, a gente vai usar aquele temperinho pronto. Então, quando você for colocar o sal, coloca pouquinho pra não correr o risco de salgar a sua receita. Coloquei aqui o limão. Vou colocar um pouquinho de sal. O ideal é que você deixe marinando um pouquinho esse tempero, tá? Aqui, como a gente tá fazendo tudo pra mostrar pra vocês, não vai dar tempo de deixar marinando, que é deixar ele absorvendo melhor esse tempero. Enquanto isso, eu já deixei, olha, aqui numa panela a água esquentando pra gente fazer o arroz. E aquela outra panela ali já tá com tudo pronto. Aí eu vou colocar agora, dentro da panela com azeite, os pedacinhos de frango pra ir fritando. E aí eu acrescento aquele temperinho pronto que a gente compra no supermercado. Que pode ser em tablete ou pode ser aquele que já vem o pozinho. E eu aproveito, olha, todo o alho que ficou aqui dentro pra não perder o tempero, tá? Joga aqui junto. Porque todo tempero é importante na hora de fazer essa receita. Vou colocar aqui, ó, o temperinho pronto. Vou jogando e já já vou misturar aqui. Nath, tem pratos assim que lembram, tem algum prato em específico que lembra um almoço em família pra você? Tem. Qual? Churrasco, sabe por quê? Porque eu lembro que desde criancinha, eu lembro que na Copa do Mundo de 94, o meu pai reunia sempre todos os amigos, a família e sempre fazia churrasco. E assim, todo fim de semana ele sempre reunia a família em casa pra assar churrasco. Então assim, é um prato que lembra muito. Churrasco, farofinha, nossa, delícia. Olha, o meu é essa galinhada. É a galinhada e aquele arroz carreteiro. Então são comidas assim que a minha mãe, a minha avó, o meu pai também faz muito bem. O meu sonho é trazer o meu pai aqui, inclusive no Dia dos Pais, pra fazer uma galinhada. Ah, que lindo! Ele tá em Manaus? Não, infelizmente. Mas lá em Goiás a gente coloca também o piqui, que eu não sei se você já viu, que é uma frutinha assim, amarela, que ela libera bastante sabor e cor também. Só que algumas pessoas não são acostumadas e é muito difícil encontrar aqui em Manaus. Então a gente faz essa galinhada mais simples pra você poder fazer em casa. Aí, gente, o que você vai fazer? Você vai deixar seu frango fritar, ficar douradinho dos dois lados aqui, ó. Já começou a ficar dourado de um ladinho. E a gente já deixou um pronto aqui. Deixa eu até ligar a panela. Esse aqui já é o pronto. Você vai deixar ele fritar e chegar nesse ponto aqui, ó. Tá vendo que ele ficou bem douradinho, o temperinho tá aqui embaixo. E o que você vai fazer neste caso aqui? Eu vou esperar só esquentar um pouquinho esse. Enquanto isso a gente vai ver as receitas que tem no Facebook. Já, já eu continuo o próximo passo aqui do seu frango. Então você vai deixando ele fritando aí e a Nath vai mostrar as fotos que já tem aí no nosso Facebook. Vamos lá, então? Vamos abrir a página. Olha, você que tá em casa pode participar com a gente. Manda seu comentário, manda sua foto. O que você tá fazendo aí no almoço pra hoje? Manda pra gente, Magazine TV Acrítica. Deixa eu ver. Ih, já tô vendo um prato bonito, hein? Da Anne Brasil. Meninas, fiz a receitinha de ontem, almôndegas e ficou divino. Finalizei com cheiro verde e queijo ralado. E aí, Lúdia, tá aprovado? Será esse prato? Olha, o prato ficou muito bonito. Foi a receita da semana passada. Ah, não. Ainda vai passar. A gente vai ter um na cozinha com a Lúdia. É porque eu já gravei e aí eu tô me confundindo. Que vai ser almôndegas. É amanhã, não é? Não, foi na semana passada. Já foi. Tô doida. A pessoa tá completamente perdida. Foi na semana passada que a gente fez almôndegas com aveia e tá tão bonito quanto o prato que a gente fez. Olha, adorei, Anne. Parabéns. Tá bem bonito. Vamos ver outra, então. A Joyce Silva. Hoje vou almoçar uma tortinha de soja. Tá delícia. Beijos, Lúdia e Nath. Ei, Joyce, tá bonita mesmo essa tortinha, hein? De soja, é diferente, né? A gente tá vendo aí que ela complementou, né? Com o tomatezinho. Convida a gente pra aprender essa receita, Joyce. Gostei. Tem mais. Vamos ver. O Júlio Fernanda Calixto Vasconcelos. Fiz a torta de banana, ficou uma delícia. Olha só, adorei. E aí, ela finalizou também, olha, com pedaços de banana, né? Por cima da torta. Bem bonito. O que mais? Tem mais. Cláudio Daya Fernandes. Servidos estrogonofe de carne. Hum, agora, olha que maravilha. O estrogonofe com o arrozinho, a farofinha e a batata palha. O prato gostoso, viu, gente? Não pode só faltar a farinha, né? Não pode, né, Lúdia? E você, olha, participa com a gente. Manda seu recado, manda sua foto que a gente mostra ao vivo aqui no programa. E, ó, daqui a pouquinho tem a história da dona Alcina no quadro Nath Quero Mudar. Essa história tá incrível, tá imperdível e com certeza muito emocionante. Eu tenho certeza que a gente aqui no estúdio vai se emocionar muito com a dona Alcina. E eu tenho certeza que você de casa também. Até porque, Lúdia, ela vai receber uma surpresa ao vivo aqui no programa que ela não tem ideia. Ela não faz noção do que vai acontecer com ela aqui. E vai mudar a vida dela, né? E vai mudar a vida da dona Alcina. Eu tenho certeza absoluta que vai ser emocionante. Já, já, gente. É daqui a pouquinho. Eita, muita emoção. E aqui, olha, o fogão já tá todo vapor. Vou acrescentar nesse frango que já tá dourado, que já tá fritinho, a cebola ralada ou picada, como você preferir. E também o pimentão picadinho. Se você não gostar de pimentão, não tem problema. Você não precisa colocar na sua receita, tá? É porque essa cebola aqui, ela vai ajudar a temperar o arroz que a gente vai colocar já, já. E o pimentão vai dar, né, um verdinho, um colorido pra essa receita. E, gente, olha, ainda vou colocar aqui o molho de tomate que eu falei pra vocês, mas se você preferir, você pode usar o açafrão. Aí, se for o açafrão, você usa ele na hora de temperar o próprio frango, tá? E depois, se você quiser que o arroz fique amarelinho, você pode colocar um pouquinho junto com a água. Vou apagar a água aqui que já tá fervendo. Hum, quando a gente coloca o pimentão assim na panela, dá um cheirinho bom, né? Colocando agora o extrato de tomate. Na verdade, aqui é extrato, tá, gente? Não é molho. Ele é mais concentrado. O molho, ele é um pouquinho mais aguado, então a gente tá usando o extrato que a gente já vai colocar a água. Olha como tá ficando bonito esse prato. E olha como é prático, né, Nath? Já tá praticamente pronto. Aí, você vai pegar o arroz e vai colocar aqui na sua receita. Você vai medindo aí a quantidade que você vai fazer pra sua família. Dá uma misturada pra ele já ir absorvendo o tempero do frango, o gostinho do frango. Vou colocar mais um pouquinho de arroz. E aquela água que eu deixei fervendo já tá no ponto pra colocar aqui dentro da panela. E aí você pode dar uma temperadinha com um pouquinho mais de sal. Olha só. Tá ficando bonita a nossa receita. Tá, tá ficando bonita. Deixa eu ir mexendo aqui pra ver a quantidade de água certa. Lembrando que tem que cobrir um pouquinho, né? Tanto o arroz quanto o frango. E aí você vai observando, né? Se o arroz já tá no ponto, precisa cozinhar um pouco mais, colocar um pouco mais de água. É importante sempre colocar água quente porque acelera o processo. Opa, o meu frango ali tá esquecido. Ele quase queimou, ó. E aí quando estiver pronto, você vai jogar um pouquinho de salsinha por cima. E aqui eu vou aproveitar e colocar um pouquinho de sal. De leve, né, Luiz? É, pra temperar o arroz que a gente colocou agora. E tá pronto. É só deixar cozinhar, assar de olho. Não esquecer a panela no fogão. Daqui a pouquinho eu volto pra ver aqui como é que ficou essa nossa receita. E olha, inclusive eu vou me entregar pra vocês. Ih! Momento de entregação. Isso aqui que tá acontecendo aqui. Que negócio de entregar isso. Eu fiquei tão entretida aqui nessa panela. Ai, eu vi. Eu esqueci o frango. O frango que já tava aqui queimou meu frango, gente. Acontece. Acontece. Quem nunca na cozinha queimou uma panela? Não, não queimou o frango não. Queimou um pouquinho só o fundo da panela. Posso te falar uma coisa? Que eu gosto de frango assim? Eu gosto também. Eu prefiro assim do que ele mais... Queimou coisa de leve. Pouco. A gente tira aqui o queimadinho. Não, eu posso te falar uma coisa? Vamos deixar ele queimar mais um pouquinho porque eu gosto mais assim, sabia? Ó, não tá tão queimado não, gente. Pronto. Fica de olho aí, Nath. Fica de olho. Aqui você vai deixar o seu arroz cozinhar, lembrando que depois você pode servir com a salsinha por cima, colocar um azeite, uma pimentinha e aí é só servir pra sua família. É bom que é um prato completo. Sabe o que eu achei engraçado? Que quando tu olhou assim aqui e viu que tava queimado aí, eu... E o Gustavo tava passando com a câmera aqui pela frente aí, eu... Ai, meu Deus. Mas qual é a mulher na vida que nunca deixou uma panela queimada? Então é isso que eu tô te falando. E olha que nem queimou muito. E eu ainda prefiro assim, eu gosto mais assim, vou até deixar... Torradinho, né? Poxa, Luiz, tu já desligou o fogo. Eu desliguei, fiquei com medo de esquecer de novo e queimar mais, perder meu frango. Não pode despertar, né? Já já a gente volta ali pra receita pra finalizar e experimentar. Mas agora eu vou conversar com o Wilson Lima, que já tá posicionado no estúdio. Bom dia, Wilson. Bom dia, Ludmilla. Você faz comida na sua casa, Wilson? Ah, faz tempo que eu não faço. Faz tempo? Faz tempo. Olha, ele já veio inclusive fazer comida aqui no Magazine, né? Já. A gente tem que convidar de novo. Mas assim, eu não sou esse cozinheiro, não. Eu gosto de fazer churrasco. Ah, churrasco. Porque é muito prático, né? É muito prático. Você salga ali na hora a carne, vai, escolhe essa água na hora a carne, coloca lá na... Churrasqueira? Na churrasqueira e não tem dificuldade. Faço fogo, gosto muito de fazer fogo na churrasqueira, lá o cavão, essas coisas eu gosto. Então, quando a nossa área externa estiver pronta, eu vou convidar você a fazer um churrasco pra gente. É comigo a bronca. Churrasco na laje do Alô Amazonas. Eita! Wilson, agora conta pra gente quais são as notícias que vêm hoje no programa. Bom, no início da manhã de hoje morreu o ex-prefeito de Manacapuru, Washington Regis. Ele foi eleito no último pleito em 2012, só que aí em 2013 já se licenciou do cargo porque já enfrentava alguns problemas de saúde. Nesse período chegou a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa por conta do afastamento do Vanderlei e Dallas, que assumiu um cargo no governo do Estado. Mas aí nos últimos meses ele estava em coma. E aí por complicações médicas, por falência múltiplas dos órgãos, pelo menos é essa a informação inicial que a gente tem, ele acabou falecendo. E é muito querido lá no município de Manacapuru, inclusive daqui a pouco o corpo está seguindo para o município onde vai ser velado. Deve chegar lá por volta de uma hora e trinta minutos. Muito bem. Mais informações então sobre essa situação daqui a pouquinho no Alô Amazonas, assim que acabar o magazine. E depois, Ludmila Queiroz, nós vamos falar sobre os direitos que tem aquelas pessoas que são portadoras de câncer. E tem algumas coisas interessantes. Eu não sabia, por exemplo, quem tem câncer, Ludmila, tem direito a sacar o FGTS. Quem tem câncer, tem direito a comprar veículo da concessionária com desconto do IPI, ou seja, reduz consideravelmente. Quem tem câncer, por exemplo, pode ter o seu financiamento residencial. Se você tem um financiamento num banco, por exemplo, na Caixa Econômica Federal, e você descobre que tem câncer, o seu imóvel é quitado. Tem todos esses benefícios e muita gente não sabe. Olha, é importante, né? Sim, muito. Muito importante. Muito desconhecido esse assunto, né, pra maioria das pessoas. Então, mais informações daqui a pouquinho, gente. Assim que acabar o magazine, a bronca é com ele. Obrigada, Wilson. E hoje, quarta-feira, é aquele dia que a gente fica na expectativa, né, e na ansiedade pra ver a transformação que sempre acontece no Nath Quero Mudar, que hoje tá especialmente emocionante. É verdade, Lud. Olha, o Nath Quero Mudar de hoje traz a história da dona de casa, Alcina Correia. Gente, foi tudo surpresa pra ela, tá? Quem mandou o e-mail foi a filha. Você vai entender tudo melhor já já na reportagem. Agora, você não tem noção do que aconteceu quando a nossa equipe chegou até a casa da dona Alcina. Incrível. E olha, é uma história de arrepiar, porque já já você vai entender o que vai acontecer com a dona Alcina, ao vivo, aqui no palco do magazine. Mas antes, vamos conhecer a história dela. Roda aí. Vai começar mais uma aventura do nosso quadro de transformação Nath Quero Mudar. E pra isso, eu vim até o bairro da Paz, porque eu recebi o e-mail da Marfíria, e ela quer uma transformação pra mãe dela. Vamos lá? Você vai comigo junto nessa história. Vamos lá. Olha só, a gente já tá avistando. Essa aqui é a casa dela. E bem aqui na frente tem uma placa dizendo o que ela vende. Inclusive, no e-mail, a filha conta que ela vende cachorro quente, né? Pra ter aí uma renda mensal. Eu acho que é ela que tá bem ali, olha, gente, abaixada. Eu acho que é ela. Ela vai tomar um susto quando vê a nossa equipe aqui. Ela não faz ideia, tá? Vamos lá, vem comigo. Ela tá se embalando na cadeira, bem aqui, ó. Oi. Tudo bem? Você conhece a gente? Se ela tá chorando, por quê? Porque eu conheço a televisão. Como é que é? Eu conheço a televisão. E essa ela tá emocionada já de ver a gente assim de cara invadindo a sua casa? Já abri aqui, tá? Tô entrando. Ai, você é muito bonita. Obrigada. Então levanta e me dá um abraço. Qual que é o nome da sua filha, hein? É Marfíria. Marfíria. Você sabe o que a Marfíria aprontou com a senhora? Não. Não faz ideia do que ela fez? Não. Na verdade, eu pretendia, porque a minha mãe é nova, né? E eu queria ver minha mãe bonita, né? E o seu programa, o quadro Quero Mudar, me interessou. Eu corri atrás, procurei, me informei. Mandei mais de 30 e menos. Não foi só 30 não. Foi vários. Foi a noite todinha persistindo nesse quadro. Porque eu acreditava, eu tinha fé que eu ia ser sorteada. Aos 60 anos, Dona Alcina mora apenas com a filha Marfíria, a responsável pela surpresa. E aos poucos, ela foi descobrindo por que eu estava na casa dela. Chegou a passar mal de tanta emoção. E aqui eu tô, porque eu quero dizer pra você, Dona Alcina, que você tá no quadro Nath Quero Mudar e a gente vai fazer uma transformação na sua vida. Ai, não acredito. Você sempre trabalhou com venda de cachorro-quente? Antigamente você fazia o que da vida? Me conta. Olha, é assim. Eu tenho a minha vida aqui, é um livro aberto, né? Eu tenho esses dois filhos, tenho ela, Marfíria, tenho o Júnior. Então eu criei eles assim, sem pai, né? Aí eu fui o pai, fui a mãe, então eu dei duro pra criar eles. Eu me dediquei a eles. Porque eu praticamente esqueci de mim, né? Me dediquei a eles pra dar o estudo pro meu filho, dar o estudo pra ela. E quando eu pergunto o que ela gostaria de mudar no visual, faltaram até palavras. Ai, agora você me pegou. Ai, você é tão bonita. É... Tudo. Tudo? O que que é esse tudo? É cabelo, é o rosto, a parede? Tudo. Mais uma minha aparência. Night, Night. Quero mudar. Quero que você mude tudo em mim. Minha aparência, meu cabelo. Tira aqui essa papadinha. Aqui tem uns clotes. É, fica bonita. Me faça bonita. Me faça uma mulher assim, de 40 anos. Porque eu tenho 60 anos. Então, olha, a partir de agora a gente começa essa transformação na vida da dona Alcina. O nosso primeiro passo dessa transformação começa aqui na clínica Oligoflora. E a dona Alcina já tá aqui. Você tá preparada? Você tem noção do que que vai acontecer com você hoje aqui? Ainda não. Só sei que eu vou ficar transformada, né? Que com a tua ajuda, né? Que eu sou tua fã. Eu te admiro na televisão e eu fui, graças a Deus, eu fui sorteada, né? Você me fez uma surpresa lá na minha casa. Quase que me matou no coração. Mas tudo bem, né? Tô aqui. Espero, né? Ficar com o rosto levantado. Isso aqui, isso aqui. Tudo com tua ajuda, né? Vai ficar linda. O melhor de tudo a gente já tem que é a tua força de vontade. Então vamos fazer o seguinte? Eu vou te vendar e eu vou te levar pra um lugar agora que você não tem noção do que que é esse lugar. Deixa eu bem-vinda, Alcina. Ela tá agora de olhos vendados porque ela não tem... Sabe quem eu sou ainda? Ela não tem noção do que que tem aqui na sala, do que que vai acontecer com ela, né, Jana? Não, não sabe, mas vai ser muito legal. Você vai gostar muito depois. Vamos fazer o seguinte? Vamos tirar, então, a venda dela. Jana, explica pra dona Alcina, então, os tratamentos que ela vai poder fazer aqui na clínica. Tudo que vai acontecer com ela. Ok. Olha, aquele equipamento ali é um equipamento de radiofrequência. O que que é isso? É um equipamento que ele vai melhorar a qualidade da sua pele. Vai diminuir a oleosidade, vai ajudar a fechar os poros, vai melhorar as linhas de expressões do seu rosto, vai melhorar a elasticidade, vai dar um aspecto de mais juventude, revitalidade pro seu rosto. Então, Alata, nas tuas mãos, já faz essa avaliação aí agora, né, pra ver? Vamos fazer a avaliação agora, vamos verificar quais são as necessidades, as queixas estéticas. Estou entrando agora aqui na clínica da doutora Cristiane Pereira, com a dona Alcina, porque agora chegou o momento de cuidar dessa pele. Que tal? O que que a gente percebe? Que ela tem um forte envelhecimento, bem acentuado, né, o rosto tá com uma... pode ficar mais claro, a gente pode clarear esse rosto, trocar um pouco essa pele, descamar um pouquinho essa pele, porque tá muito castigada pelo sol. As rugas a gente consegue dar uma levantadinha aqui, abrir um pouquinho, essa esposa aqui da área dos olhos, e eu acho que a gente conseguiria se melhorasse esse volume da área dos olhos, da olheira, né, eu acho que ia dar uma... já ia ser o suficiente, é uma rejuvenescida, né, porque ela tem um volume de bochecha legal, tem um pouco de flacidez, mas aqui ela tem um volume, mas ela tem uma perda, né, pela própria flacidez a gente vai se sentindo que os compartimentos foram descendo, e aí tem essa perda que dá uma sensação de aire cansada. Nas mãos dos devidos profissionais, Dona Alcina recebeu todo o tratamento pra dar uma rejuvenescida. Como será que ela ficou, hein? Isso a gente confere ao vivo no Magazine. E aí, como será que a Dona Alcina ficou depois dessa transformação? Só que a Dona Alcina não vai mudar só o visual dela, não, vai mudar também a vida. E vocês vão ver por que já já no próximo bloco. E ainda tem a parte, é claro, do salão de beleza, onde ela vai ficar, olha, toda linda. Então não sai daí não, porque já já tem uma grande surpresa ao vivo aqui no palco do programa pra Dona Alcina. Você não pode perder. O Magazine volta rapidinho. Volta com o seu Magazine ao vivo. Gente, hoje depois do Alô Amazonas, você vai rever as emoções de prova de amor e logo em seguida tem a divertida Dona Chip. Então você não pode perder. É o novo horário de novelas aqui da Rede Record, todos os dias, a partir de 1h45. E hoje eu quero aproveitar e mandar um beijo muito especial pro meu pai e pra minha mãe, que estão comemorando 29 anos de casados. É que eles... é... agradecer a Deus por essa família maravilhosa que eles formaram e que eu pude, né, fazer parte. Ter um pai e uma mãe tão abençoados e que Deus abençoe muito o casamento deles e a vida deles. Um beijo. Amo vocês. E hoje, quarta-feira, dia de Nath Quero Mudar. A gente já conheceu a história da Dona Alcina, mas eu tô curiosa mesmo. É pra ver essa transformação. Será que ela conseguiu ficar ali com o rostinho de 40, Nath, como ela pediu? Será? Será, Lud? Olha... não sei não, viu? Mas você de casa vai descobrir isso já, já. E ainda tem muitas surpresas aqui no palco do programa. A Dona Alcina passou uma tarde de beleza lá no Salão Maisonlu. Ela fez unha, cabelo... olha... ela se renovou, viu? E você vai ver agora como é que foi essa tarde de beleza. Olha só. Toda boa transformação tem a etapa do Salão de Beleza. Escolhemos o Maisonlu pra mudar o visual da nossa participante. Dona Alcina já está na cadeira da transformação aqui no Maisonlu. E quem vai cuidar dos cabelos da Dona Alcina é o Rodrigo. Rodrigo, você já tem uma ideia do que vai fazer? Já sim. Como nós estávamos conversando com a Dona Alcina, vamos dar um corte no cabelo dela, um tratamento, e apagar esses fios brancos que, na verdade, já está há um tempinho, né? Voltar à cor natural novamente do cabelo dela. Está preparada para essa mudança aí no visual? Sim. É. Para a sua ajuda, né? Só. Ansiosa também? Muito, 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 muito. Então, Rodrigo, vamos começar, né? Mãozalda. Vamos lá. Vamos começar. Agora. Hum, e aí? Como será que a Dona Alcina ficou depois de tantos procedimentos, hein? Deixa eu dar uma olhada aqui, peraí. Ih, será que ela está com o rostinho de 40 mesmo? Olha, a idade dela é 60 anos, viu? E ela falou muito, olha. Quero rejuvenescer. Quero ficar mais nova, quero ficar com o rostinho de 40. E, é, Dona Alcina, você está bonita, viu? Gostei. Vou te mostrar daqui a pouquinho, tá? Beleza? Está preparada? Estou. Olha, a Dona Alcina passou por alguns procedimentos, viu? Lá na oligoflora, ela fez alguns procedimentos como limpeza de pele, facial, né? Ela fez peeling de diamante, massagem facial. Com esses procedimentos, gente, ela ficou com a pele mais limpa, mais clara, hidratada e revitalizada. Esses procedimentos permitem um efeito de pele mais saudável. Como será que a pele dela ficou, hein? Como será que a Dona Alcina está? Está bonita. Está bonita. É uma história incrível, uma história emocionante. Eu vou mostrar para vocês agora a Dona Alcina. E não para por aí. Já, já. Tem muitas surpresas aqui no palco do programa. Você está preparada então, né? Estou. Não chora ainda não, tá? Que a Dona Alcina é muito emotiva, né? A gente viu que quando chegamos na casa dela, ela quando viu a nossa equipe começou a chorar, não aguentou. Mas vamos lá. A Dona Alcina chegou cedo hoje aqui na TV A Crítica, disse que não conseguiu nem dormir à noite. Então vamos lá, vamos revelar. Eu quero ver agora essa nova mulher do quadro Nath Quero Mudar. Vamos revelar então. Pode mostrar a Dona Alcina. Que linda! Adorei, gente. Está linda. Está incrível. O rosto mais jovem. Me dá um abraço. Eu amo. Eu amei a sua transformação. Você ficou linda. Os meninos no salão, olha, deram um retoque no cabelo dela. Com a tua ajuda. Poxa, obrigada, Dona Alcina, olha. Eu sou a tua fonte. Que linda, que linda. Eu fico muito feliz de poder ter realizado esse teu sonho. Foi um e-mail que a sua filha mandou pra gente, pedindo muito essa transformação. Ela foi persistente. Ela mandou mais de 30 e-mails. Pode ser. Eu não sabia. Ela fez essa surpresa, mas obrigada. Poxa, a gente quer agradecer. Que Deus que viu a sua participação aqui. Agora, vamos fazer o seguinte? Vamos ver o antes da Dona Alcina? Olha ali pra aquela câmera aqui, olha. Aqui e isso. Gente, dá só uma olhada no antes e no depois da Dona Alcina. Olha como ela ficou linda. Olha isso. Vocês estão vendo ali que na foto do antes, a Dona Alcina tem muitas marcas de expressões. Isso porque ela trabalhou muito no sol pra sustentar os filhos, pra criar uma família inteira, sozinha. Porque ela não teve a ajuda dos pais dos filhos dela. Então, assim, é uma mulher muito batalhadora. Uma mulher guerreira que lutou a vida inteira pra criar esses filhos sozinha. Por isso, ela ficou com essas marcas de expressões no rosto. E a gente, olha, tentou. A gente fez de tudo pra deixar a Dona Alcina linda, porque ela merece. É uma mulher aí, olha, muito batalhadora. Uma mulher que merece tudo de bom que essa vida possa oferecer. E, olha, você ainda vai continuar esse tratamento na clínica, tá bom? Obrigada. Não vai parar, não. Você não vai parar, não. Fico muito feliz em estar realizando esse teu sonho. Calma, enxuga essas lágrimas aqui. Porque agora é só sorriso. A dermatologista Cristiane Pereira cuidou da sua pele. Quero mandar um beijo, olha. Cristiane, muito obrigada, viu? Por ser nossa parceira aqui também. E teve muito mais, né? A doutora Mirella também, que tá com a gente nesse quadro. Nossa dentista. A Janaína da Oligoflora, que fez aqui, olha, o tratamento lindo na pele dela. Deu uma rejuvenescida. Não vai parar esse tratamento, não. Tá bom? Tá bom. Vai ficar muito mais linda. Eu quero agradecer também os nossos parceiros. Olha, só que te vestiram aqui. Olha como ela tá bonita. Sapato novo, roupa nova, toda linda. Agora, eu achei engraçado que ontem, quando eu cheguei no salão pra gente gravar, tinha um vestido lá todo de rinda. E ela falou assim, não, esse vestido eu não quero usar, não, porque eu sou evangélica. Esse vestido eu não vou usar, não. Ai, te agradeço. Não foi verdade? Foi. Não queria usar o vestido, gente. Então tá bom, vamos fazer o gosto da dona Alcina. Porque ela é a nossa espectadora e ela é o nosso objetivo dessa transformação. Dona Alcina, vamos fazer o seguinte? A gente não mudou só o seu visual, não. Eu vou agora ali, olha, porque a Ludi já tá do lado dessa responsável, tá? Que mandou aí um e-mail que queria muito a transformação pra você, que é a Marfilia. A Marfilia tá aqui, né, Ludi? Olha, com um buquê aqui, linda, uma festa. Lindo, né, de rosa. A floricultura gira do campo. Obrigada, minha filha. Eu amo ela de paixão. É a única que tá comigo, que me atura. Que tá ali do seu lado todo o tempo, né? Isso. Eu te amo, tá? Eu também. Então, olha, a dona Marfilia não acabou, não. Tem presente aqui da TV lá. Olha só. A senhora ganhou um forno, um kit completo da Comep e ainda tem mais. Aqui, o Tambaqui Urbano deu três meses de hidroginástica pra senhora. Olha, pra fazer esse par. Olha, pra fazer esse par. Pra dar as presentes. Aqui pra dona Alcina. Além do look aqui da Confecção Lacerda. Isso, Confecção Lacerda que tá vestindo, né, Ludi? Dona Alcina, vem pra cá comigo, Marfilia também. Vem cá, todo mundo. Sabe por quê? Porque não parou por aí as surpresas não, tá bom? Sério? Sabe por quê? Vocês podem ganhar dinheiro agora. Uh, legal. Quem não quer dinheiro, né? Quem não quer seu bolso? Olha só, vamos fazer o seguinte. Vamos mostrar aqui na nossa tela. A gente tem um mosaico. Vocês que devem acompanhar o Magazine já devem saber do nosso jogo que a gente fez pelo Americano. Aqui atrás desse mosaico tem uma imagem, certo? Vocês vão ter que descobrir quem é a pessoa que tá atrás dessa imagem. Marfilia, eu vou te dar essa chance agora, já que a gente já deu muitos presentes pra dona Alcina. Você que foi responsável, pode ter essa chance, então, de faturar 300 reais. Tá bom? Vamos lá. Primeiro, qual número você escolhe? Vamos ver se ela vai acertar quem é a pessoa que tá por trás desse painel. Vamos lá. Um. Número um. Vamos virar, então. Número um, valendo 300 reais. Ih, tá um pouco difícil, né? Escolhe outro número. É, cinco. Número cinco, vamos virar. Ih, quem é essa pessoa? Você sabe quem é essa pessoa? Mãe. Meu Deus. O que que foi, dona Alcina? Número três. Número três. Vamos virar. Agora você tá valendo 200, hein? Que você ainda não acertou. Mãe. Ai, meu Deus. Mãe é a minha avó. Essa aqui é? Vamos revelar aqui, por favor? Vamos revelar? É a dona... Como é que é o nome dela? Evanilde. 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 Essa mulher aqui... Você é da porra da louca. É a sua mãe. É. E você não vê a sua mãe há quanto tempo? Mais de 30. Mais de 30 anos. A Marfíria, que é a sua filha, nunca teve oportunidade de conhecer a avó. Isso. E essa mulher aqui, gente, a mãe da dona Alcina, ela não mora aqui em Manaus. Não. Ela mora em Manicoré. A dona Alcina não vê a mãe dela, conhecida como Beloca, há mais de 30 anos. E a Marfíria nunca conheceu a avó. Só que, dona Alcina, a sua mãe tem um recado que ela mandou pra você. Vamos ver. Olha só. Aí vem o senhor de lá de Manaus e fazia venda de vassoura. Aí ele foi e disse, olha, dona Beloca. Eles conhecem todos com Beloca. Olha, dona Beloca. Eu conheço a Alcina. Eu digo, o senhor conhece? Ele disse, conheço. É sua filha. Eu digo, eu acho, meu senhor. Foi muitos anos que eu não vejo. Eu disse, foi muitos anos que eu não vejo. Eu digo, eu tinha ela como se ela fosse morta. Ele disse, não, ela está viva. Ela tem um marido. Aí pronto, acabou a conversa. Ele chegou de me retornar a resposta aqui, mas não veio mais. Alcina, tu me conhece ainda? Tu ainda te lembra que eu sou viva? Olha, eu moro aqui em Manicoré. Já rolei muito com teu pai, rolei muito com teu pai, agora existe Manicoré. Se a senhora quiser vir me ver, só se a senhora vir aqui comigo, que eu mesmo não posso mais andar. Se ela der dela, dela vir, ela vem, senão eu fico conformada, como estou, como estou até agora. O que que é Dona Alcina? Eu estou pedindo perdão dela por esses anos. Meu Deus, eu fiquei perdida dela. A gente encontrou sua mãe, Dona Alcina. A Dona Beloca está em Manicoré. Pois é. Ela não pôde vir até aqui porque ela já é muito idosa. Eu sei. Vocês viram aí, marcas de expressões no rosto da senhora, né, da Dona Beloca. É uma vida muito sofrida, gente. E agora, eu quero te fazer um desafio. Ela não pode vir até aqui porque já é muito idosa, não pode ir para um avião, não quer deixar a casa dela que ela mora sozinha. Marfilha, você que é a neta e você que é a filha da Dona Beloca. Eu te faço um desafio agora. Você aceita ir comigo, pegar um avião, ir até Manicoré, reencontrar sua mãe e dar a oportunidade da Marfilha de conhecer a avó, que ela não sabia nem quem era? Eu aceito o desafio. Você aceita, Dona Alcina? Aceito. Quer fazer esse reencontro? Quer. Quer reencontrar sua mãe, quer sentir de novo um abraço que você já não sentia há mais de 30 anos? Quer. Quer. Então, o desafio, olha, ela aceitou. Então, a gente vai até Manicoré porque a gente vai fazer esse reencontro e você vai acompanhar essa história aqui no Magazine. Ai, obrigada. E dá um abraço. Ai, eu te amo de paixão. Ai, que bom, né? A gente vai te ajudar, parabéns. Com certeza vai ser... Nossa, não tem nem palavras para descrever como vai ser esse encontro. Vocês vão acompanhar aqui no Magazine. Parabéns, Dona Alcina. Obrigada. Parabéns, você ficou linda. Você vai ver a sua mãe linda, tá bom? Agradecer ela. Olha, a gente termina o programa... Que foi a responsável disso aqui tudinho. É verdade. A gente termina o programa de hoje assim, felizes, né? Emocionadas. E você que quer participar do quadro Nath Quero Mudar, é só mandar um e-mail. nath.critica.com Ou mandar mensagem pelo Instagram. NathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNathNath. Gente, um beijo para você. Você fica agora com o Wilson Lima, na lua Amazonas. Até amanhã. Tchau.